Já teve esse corpo maravilhoso e fazes muita ginástica, não é? Olha, muito... Gostas do desporto? Desculpa, de me expor? É isso? Ah, não, desporto, esporte. Ah, esporte, esporte, ok. É a diferença do que tu queres falar. Não, não, eu entendi mal, me desculpa. Eu gosto de esportes. Na verdade, fazer exercício sempre fez parte da minha vida ao longo dos anos. Obrigada pelo elogio do corpo. Mas eu preciso, claro, eu acho que toda mulher tem que ter vaidade. Eu gosto de fazer exercício, gosto de academia. Estou num hotel aqui maravilhoso, já procurei saber onde é a sala de ginástica. Ainda estou um pouco no fuso horário, um pouco cansada. Mas amanhã eu já vou visitar com mais frequência a sala. Eu sei que é casada com o chefe de cozinha, não é? Sim. Então, o que é que faz para fugir das tentações quando está a cozinhar, assim, uma feijoada ou um bolo, sei lá? Bom, na verdade... É verdade. Meu marido é um grande chefe e, na verdade, os dois tem que se cuidar, né? Porque a gente... Sim, claro. Trabalha com a imagem. Então a gente procura não abusar e nos finais de semana a gente sai mais da jeta. Mas a gente costuma comer coisas mais leves. Até mesmo... Ele não vai... Ele vai à cozinha, mas ele não faz todas aquelas guloseimas que as pessoas veem na TV, senão estamos perdidos. Comemos o que gostamos, mas sem exageros. Assim a gente consegue manter a palma. E tem filhos? Eu não tenho filhos. Não, não tenho? Não tenho filhos. Eu? A Olivia tem dois filhos do casamento anterior, a Júlia e o Hugo. Mas nós ainda não tivemos filhos. Pensam em ter, assim, daqui a pouco? Sim, sim, pensamos em ter filhos, mas não são planos para esse ano. Acho que mais um tempo casamos oficialmente esse ano e acho que a gente está em clima de lua de mel ainda. Isso é uma festa, não é? Qual é o seu prato favorito? Seu prato favorito... Olha, o meu marido faz um prato que ele chama de arroz de frutos do mar, que é incrível. Eu gosto muito. Não é uma paella e... Dizem que é parecido com a paella, mas quando se come o sabor é totalmente diferente. É arroz de frutos do mar. Eu tenho vários pratos que eu gosto muito, mas tudo que é ligado a peixe e frutos do mar me agrada muito. E esse prato que é dele é realmente sensacional. Eu gosto muito. Já experimentou algum prato moçambicano, tipicamente moçambicano? Eu já provei pratos moçambicanos. Tem um que eu gosto muito e, por incrível que pareça, ele é de caranguejo. E... Eu não lembro o nome. Kiri... Kiri... Kiriri? Hum... Tá feio isso, né? Não, eu não sei. Sou moçambicana. Uau! Então... Enfim... Eu vou... Eu vou falar pra vocês que eu gosto muito de um prato feito com caranguejo, leite de coco, enfim... Algumas especiarias que eu provei em Moçambique e eu achei divino, gostei muito. E acho que a variedade que vocês têm aqui de frutos do mar é grande e me apetece. Assim, então eu gosto muito. E vê alguma parecença assim com o Brasil, o clima, as pessoas? As pessoas... A língua portuguesa, claro, é o que mais nos aproxima. As pessoas são muito gentis e atenciosas o tempo todo e isso me deixa lisonjeada porque, infelizmente, nos dias de hoje, as pessoas não têm tempo de ter tanta... de dar tanta atenção, assim, pro próximo. A maior proximidade que eu vejo com o povo brasileiro são, eu acho que, as novelas que passam aqui, a nossa língua portuguesa, que a gente consegue se comunicar sem problemas algum, alguns costumes são parecidos também, alguns estilos musicais são parecidos. E me identifico bem com o Brasil aqui. Eu sei que eu estou em outro país, que se chama Moçambique, mas eu tenho boas referências aqui também do nosso Brasil. Obrigada, espero que eu volto com o seu marido aqui. Obrigada. Obrigada a vocês pela atenção. Obrigada a você. Um grande beijo e até a próxima. E não se esqueçam, assistam o último voo do Flamingo, esse filme que vai dar muito o que falar.